Fica vendo ó, só vem, olha lá, vai se matar ó, eu vou chorar, eu vou ficar gritando, ele vai se matar e eu vou chorar. Só vem. Amigo! Eita, eita desgraça, o bagulho é grande mesmo. Casutora, eu tô vendo que tu caindo ainda. Tenta pegar, pega no prédio. Mano, eu devia começar. Se inscreve no canal, não se inscreve, deixar o like. Ó, e esse aqui, é fã mais que enviado, não é no Discord do Saigui. Mentira no Discord do Saigui, fruta. Ó, olha aí a escola. Hum, hum, é muito bom. Hum, 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 as flores vão passando. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Ah, vamos pro vídeo. Ah, você estava aí e eu nem estava te olhando. Eu estava pensando na minha vida e eu acabei pensando, nossa, mas que vida merda que eu tenho? Porque, parando pra pensar aqui, é muito esquisito eu ter que apanhar de tudo que tem nesse mundo. Como por exemplo. Ai, você pode ver. Todo mundo me bate. Ai, para, para. Careca. Criança. Olha, até uma mulher feia me bate. Olha o que eu estou fazendo. Meus amigos, o Base, o Draken, o Mike. Ai, o Casutora da Valhalla, o time inimigo, nem é time inimigo. O Base de novo, porque o Base vira casaca, vocês sabem, né? E eu, até eu posso bater em mim mesmo. Olha lá. Olha como eu me agredo. Ai, me para, me para. É por isso que eu sou assim. Tô me atacado. E se eu não estou fazendo essas coisas, apanhando, eu tenho que ver os outros morrer. Foda. Ah, você pode ver. Obviamente essa conversa aqui não vai dar em nada. Obviamente eu estou tentando salvar a vida do cara, mas o cara não quer escutar, né? O cara quer se jogar do prédio. E é o que ele faz. E é isso, velho. Não tem o que fazer. Eu tentei ajudar. Eles vão se matar. Ele vai se matar. E eu não fiz nada. É meu dia a dia, né? Vida de Itaquemix. É foda. É foda. Por isso que eu tenho que aproveitar meus momentos de vida. Fica vendo, ó. Vem para cá. Só vem. Olha lá. Vai se matar, ó. Eu vou chorar. Eu vou ficar gritando. Ele vai se matar e eu vou chorar. Não vai. Ah, meu. Eu não quero. Amigo. Eita, eita. Desgraça. O bagulho é grande mesmo. Casutana. Tô vendo que tu caindo ainda. Tenta pegar no prédio. Eu já tenho que salvar a vida dos meus amigos. Como você viu aqui nesse exato estado que tá acontecendo. Eu estou salvando a vida do meu querido amigo Mike. Mas, como vocês podem ver, ele é ingrato mesmo. Eu tenho que salvar ele, né? Fazer o que lá? Tadinho. Tadinho de mim. Eu tô só tão sofrido. Ô, velho. Ô, velho. Eu fico tão triste por mim mesmo. Ô, mas... Ô, vamos falar a verdade, hein? Sou forte, hein? Oi? Rapaz. Sou galã de novo, velho. E pior, se eu não tô fazendo esse tipo de coisa, nenhuma dessas, provavelmente eu vou estar dentro de um saco de lixo ou dentro do lixo pensando na vida. Foi o que disseram pra mim. Fique no seu lugar quando você quiser pensar. Ah, você tá aí? Tava me procurando não, né? Olha, eu tava descansando. Eu venho aqui pensar as vezes e eu penso... Eu dei muitas notícias ruins, né? Eu tive que dar notícia pro Draken que o que tinha acontecido com a Toman e não foi tão agradável assim. É. Eu acho que ele não aceitou muito bem. Draken, eu... Eu tenho que te dizer isso, mas... A Toman não é mais a mesma, cara. O Mike... O Mike enlouqueceu. O que que aconteceu com a Toman? Ah, e ele ficou careca. É, e isso aconteceu e... Doritos! Ai, Doritos! É, teve aquela vez, né? Aquela vez, aquela vez que... Ô, ô, não tô fedendo não, velho. Tá até vergonha de dizer isso. Aquela vez que caiu uma merda na minha cabeça e vocês ficaram rindo na minha cara e... Quem foi que cagou nisso, velho? Pelo amor de Deus! Vocês rindo na minha cara e me ajudaram a tirar o cocôzinho da minha cabeça. Ai, que nojo, velho! Que nojo! Que cheiro de cu, velho! Eu achei que vocês eram meus amigos. Meu filho da puta que cagou aqui, velho! Foi ali que eu percebi que vocês só estavam ali pra rir da minha cara. Foi tu, né, Mike? Foi tu, seu misericórdia. Nem me ajudar ajuda! Mas a coisa verdadeira assustadora é quando eu preciso. Eu preciso! Você tá ouvindo? Eu preciso sobreviver. Todo dia! Eu preciso em mim! Ih aí, ó, ó. Ai, 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 ai Engraçado! Voou! Ai, que susto! Nossa senhora! A Renata morreu, né? Uma vez eu vi! Mataram ela! Mataram ela! Mataram a minha mulher! Uma vez não! Várias! Essa aqui é a quinta vez que eu tô vendo, velho! A outra vez foi! Eu tô atropelada! Quem foi que inventou o carro? Eu devo pegar outras mulheres? Será que Vale realmente a pena Escolher só uma mulher nessa vida? Ou provavelmente Será que Se eu pulando daqui de cima Eu quebraria minhas pernas e morreria direto É muitas dúvidas Será que eu já vou apanhar? Será que vai ser o Mike? O Base? Ou o Drago? Ou o Shifuyu? Ou até a Mema? Ah, mas eu sei que ela morre! Ou se morre! Será que vale a pena mesmo? Eu estar neste mundo? Eu devia fazer aulas de Karate! Será que eu deveria entrar no Cobra Kai? Ou a minha cobra vai cair? Ou o Miyagi-Do? Será que aquele prédio foi o que o Base se jogou? Ou foi o meu amigo? Eu não sei! E bom, a vida é assim, né? A gente tem que sofrer Tem que fazer um monte de coisa E depois tem que pegar a gatinha Eu pareci, tá ligado? Tchau, tchau!